Música Fala galera, pois bem, estamos vendo para vocês mais um episódio do Asser de Revesti, mo back to nature E agora vou mostrar uma novidade para vocês que é este potinho de temperos que eu comprei na loja aos sábados, chegou agora há pouco com o Zé que ele entregou hoje e estou feliz com mais um pedacinho do ingrediente para a nossa cozinha ficar completa e aí sim eu começar a pegar tudo e fazer provavelmente um vídeo onde eu só irei fazer receitas, só para avisar mesmo Que eu comprei essa coisinha gostosa de temperos Ok, outra coisa que eu quero contar pra vocês Estamos com 65.519 Tocos, eu preciso de 580 E 50 mil para criar a estufa E eu acho que nesse episódio Eu já consigo comprar a estufa do lenhador E fazer ele vir aqui na minha fazenda Ficar acerrando o vento pra criar a porcaria Da dona estufa Inclusive eu já quero até perguntar pra vocês Quando eu criar a estufa Quando eu criar a estufa Eu quero saber o que eu devo plantar O que vocês gostariam que eu plantasse Muita gente fala pra plantar milho Outros tomates, outro batata doce Então vocês decidem o que eu devo plantar E o que seria melhor Você diz o que você acha E por que você acha que eu deveria plantar isso Quando eu pegar obviamente a minha estufa Neste vídeo a gente não vai ter festival Como vocês podem perceber aqui Amanhã é sexta-feira Ou seja, amanhã eu vou querer me confessar Lá na igreja que é a uma da tarde E na verdade não a uma da manhã Como eu fiz naquele vídeo anterior Que eu tentei me confessar A uma da madrugada De otário, de burro, de demente Então eu sei que eu tava errado Eu tava totalmente idiota naquele vídeo Que igreja iria abrir a uma da manhã E o padre ficaria acordado Pra você se confessar Não faz sentido Então é a uma da tarde Nas sextas e nas segundas Eu acho Sextas eu tenho certeza Então a uma da tarde de amanhã Daqui no Havestimul Eu vou ir lá me confessar E hoje vou ter mais um dia tranquilo Na minha fazenda Que você é gostosa Vem cá, você é gostosa Ah, não acredito Sério A Bopura disse Eu estou com fome Mas não sinto vontade De comer nada Ou de fazer nada Ou seja Ela está grávida Será? Será mesmo? Será? Eu acho que é essa a animação De ela estar grávida, né? Será que eu sou pai? Oh my god Eu vou cuidar dos animais Depois eu vou lá Ver o que tá acontecendo No consultório médico E aí depois eu vou pegar os tocos Deixa eu ver Nenhuma carta nenhuma Então eu roubi o grito do galo Ok Vamos regar isso tudo aqui Véi, será, mano? Vai ser finalmente, hein? Vai ser finalmente Porque o cachorro já fez, né? O cachorro fez primeiro que eu E fez dois ainda, né? Não fez só um, não Pra manter a minha honra Tem que sair três, hein, Populi Vai abrindo essa chana aí, minha filha Que é pra sair trigêmeos Obviamente não vai sair, né? Porque o jogo já é pré-programado Pra nascer só um filho Vamos lá Aqui Tem um jogo do Wii Que você tem mais de um filho, né? Pode ter até três, se não me engano Ó o ovo de ouro aqui da Derpina Ih, hi, hi Derpina Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês Eu acho que o ovo de ouro Custa muito mais Se eu vender ele como ouro mesmo Ao invés de botar aqui Eu não vou botar na máquina de maionese Eu quero perguntar pra vocês O que acontece se eu botar na máquina de maionese? Vira uma maionese normal? Ou vai virar uma maionese de ouro? Eu não tô botando ali pra não arriscar Todos os ovos de ouro que eu tô pegando dia após dia Eu tô botando pra vender Porque ele Só ele mesmo já Já é um grande lucro Então eu não preciso disso Olha, uma maionese grande Então eu acabo não precisando disso Mas o cara já começou esse vídeo Já perguntei duas coisas, né? O que eu devo plantar na estufa E se o ovo de ouro fica Maionese de ouro, né? Então é uma maravilha esse vídeo aqui Não é a série de Havistmon A série é Heitor perguntando Vou pegar aqui mais os ovitos E vamos botar aqui Aqui Eu não lembro quanto... Ah não, tem bastante comida de galinha, né? Eu ia falar agora Que eu não lembrava quanto que eu tinha Mas no último episódio eu fui lá Com a minha sogrinha E já comprei umas duzentas mesmo Então Duzenta? Comprei umas duzentas? Realmente é um português muito bom Desse garoto, né? Aqui, joga Até que eu tô conseguindo um bom lucro Mesmo Com nada plantado ainda Na minha horta ali na rua Só com os animais Eu tô dando lucro bem bom Deixa eu pegar aqui já Pra poder encher a mochila Aqui Eu vou lá na montanha também Só pra pegar aqueles tocos de lá Eu acho que hoje mesmo Eu já vou Comprar a estufa Pra amanhã o lenhador Já vem começar a construir aqui Porque como eu tô com Quinhentos e doze tocos Ou quinhentos e onze Não lembro direito E eu ainda vou pegar os de hoje Vai faltar o quê? Trinta tocos Pra completar quinhentos e oitenta E trinta tocos eu pago mesmo Com dinheiro mesmo Não preciso esperar o dia passar não Eu mesmo vou lá Com my money Porque eu sou Very Rico Eu tenho essa mania, né? De misturar sotaque E depois misturar vários idiomas Coisa de trouxa Vamos cuidar das gostosas Essas vacas Dessas vadias Oh, suas tesudas Olha que linda Gostosa Me deu lã, querida Vem cá Pronto Olha a lã grandona Vamos botar a lã grandona Pra vender Vamos lá Pega aqui Aqui Eu vou me tirar o leite Das duas vadias Me dá seu leite Dona Maggie Cadê a dona mimosa? Daqui sua bunda Pronto Faz o pornográfico Me dá sua bunda Olha que maravilha Esses vídeos meus São perfeição Vamos lá Agora vamos vir aqui E pegar a comida Pra essas Peruas Essas vagabundas Colocamos aqui Aqui E uma vai comer sozinha Aqui desse lado Separando a equipe Agora é só vir aqui Ah, pera Olha só Já virou Um sexo aqui já Ovelha entrando na bunda Da vaca Você é louco Isso aqui é uma pornografia Nesse estábulo Esfrega seu olho Obrigado Ah, tem que falar com vocês Esquecer Falar com a dona Bibosa A dona Bibosa A dona Bag E a Dolly Fica a Dolly Pronto Pronto Vambora Falar com o senhor Pé de Pano Ah, hoje eu não vou Cavalgar com o pé de pano Eu já dei comida Para as galinhas Eu só cavalo Quando começo o primeiro Cuidando das vacas Vambora Esfoga essa cara Esfoga Agora sobe Dá uma voltinha aqui por dentro Assovia Tchau, pé de pano Vambora Agora será que eu vou no hospital primeiro É, eu vou lá no hospital primeiro Vamos lá Tá sete e dez Sendo sete horas e dez É melhor eu ir pra lá Porque o hospital abre às nove E fecha às quatro Então é melhor que eu Que eu vá a esse horário E entrar no hospital Bem no momento que ele abra Ele já vai abrir Eu já vou poder entrar Aí depois eu vou lá na montanha mesmo Pra poder pegar os tocos E comprar a dona estufa Será, cara? Será que eu já Que eu já vou ser pai Será que eu já vou ser? Não, né? Porque tem que tirar esse já Será que eu vou ser? Porque tá demorando Demorando pra caramba Já tá no episódio trinta E Guaraná com rolho aqui Tá demorando um monte Sabe como é que é, né? Cara, aqui é P de queda Ficou nua Eu vesti minha fantasia do Batman E aí, rapaz Foi uma noite louca E aí, Rick? Então, cara Eu vou ser pai, velho Sabe como é, né? Isso, fica olhando pra... Ah, não dá pra ficar olhando pra cá Eu ia... Ô, cara, e aí? Então, como é que é? Você veio de mão dada aqui, cara Assim que eu vou pôr em vez O cara traindo a pôr em todo episódio, né? Tadinho Eu vou pôr em até um brininho Pra ficar de ser traído Vai, aí Nove horas Vamos ver Será, 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 será? Ah! Ela tá grávida! Ela tá grávida! Oh! Heitor! O que há de errado? What's wrong? E aí vem a dona enfermeira E diz Popuri Parabéns Você está grávida! Oh! Aí o personagem vai correndo E o personagem vai dar Yes! Eu estou grávida! Diz Popuri E o personagem vai dar uns pulinhos Meio escroto pra cima Eu vou pra casa Vá, Popuri Repousar com o nosso O nosso bebê em sua barriga Com o nosso bebê Popuri Oh my god Enfermeira Ela está grávida Congratulations Em breve você será um pai Obrigado Doutor Sai, enfermeira Eu quero falar com o doutor Doutor Não dá pra falar com o doutor Ele não tem fala Eu aperto X Ele não faz nada Obrigado, enfermeira Aí você vai Eu vou levar Deixa eu tirar essa cannabis Ih Vambora Finalmente Finalmente O Bilal O Jeitor funcionou Sem usar nenhum tipo De azulzinha Para aumentar o José Significadamente Ele foi conhecido como Heitor Tripé Em sua antiga cidade Tirou sua roupa Vestiu sua fantasia do Batman E detonou o Popuri De cima a baixo E vai fazer um filho Finalmente Finalmente E aí já vai outra pergunta Para vocês nesse vídeo Que nome eu dou para o filho Meu Deus Que nome esse menino vai ter Pode deixar nos comentários Sua sugestão de nome Para o filho mais gostoso De todos os jogos Da franquia O meu ninho O gostoso e poderoso O nome é que vocês vão dar Ah não, merda Tem que esperar a veia aparecer Na cabeça do personagem Na cabeça de cima Não é de baixo Não pense em pornografia E eu vou ser pai Esse episódio já virou especial Por causa disso Já virou especial Porque eu estou sendo pai Isso aí É maravilha É perfeição É felicidade É alegria E quebra E quebra também Vamos ver com onde toco eu estou Vai dar para ir lá em cima Na montanha E pegar os outros tocos Eu vou ser pai Tem certeza que vocês estavam Coimorando comigo Quando eu entrei Lá no consultório médico Eu tenho certeza Que muitos de vocês ficaram Vai, vai Ela está grávida Ela está grávida E aí ela estava Oh meu Deus Finalmente, cara Finalmente É um dos momentos mais especiais Nesta série de Vestimum Back to Nature Que está durando Já cerca de uns 5 meses Essa série é uma das mais longas Desse canal Vamos subir lá na montanha Para poder Pegar os toquitos Ah, pô Uma coisa que eu quero falar Para vocês É que muita gente Vem pedindo Para que eu poste De uma vez A série do Havist Moon A Wonderful Life Eu expliquei isso Até na live O Havist Moon A Wonderful Life Ele só vai aparecer Assim que eu terminar O Back to Nature E dar uma pausa Sobre Havist Moon No canal Depois que eu fizer E terminar O Back to Nature Vai ter alguns Outros jogos Para aí depois Entrar a Havist Moon De novo Com a Wonderful Life Eu já comprei Ele na PSN E eu só estou Esperando mesmo Eu terminar O Back to Nature Dar aquele tempinho Para o povo Sentir saudade De Havist Moon E aí eu começo A Wonderful Life Eu pretendo começar Então Mas enquanto rolar O Back to Nature Não vai ter A Wonderful Life É só quando O Back to Nature Terminar Então fica só Havist Moon No canal Só Fazenda Que vai complicar tudo Então Vai ser só depois E outra coisa Também é o pessoal Que quando eu posto Um vídeo Independente do assunto Vocês sempre Escrevem RIP Havist Moon RIP Pokémon Firehead RIP Mistérios de Pokémon Eu não fico triste Em ver vocês comentarem isso Porque isso indica Que vocês sentem falta Da série Só que Quando eu faço Um vídeo de Havist Moon Eu quero que vocês Assistam o vídeo De Havist Moon Não é para ficar pedindo Vídeo de outros jogos No vídeo do Havist Moon Assistam E curtam o vídeo De Havist Moon Porque eu vou Eu estou fazendo Eu estou melhorando O Pokémon Firehead Para assim poder trazer vídeo Eu até citei Eu vendei as flores Quase Eu até citei No episódio 12 Do Pokémon Firehead Que é um jogo Complicado de você jogar É um jogo Que você tem que upar Direto os Pokémons Nesse exato momento Eu estou upando Shadow Na franquia de Havist Moon Então Ó Upando Shadow Na franquia de Havist Moon Eu estou upando Shadow Na série de Pokémon Firehead Ou seja Vocês tem que esperar Até que eu esteja Um nível bom dos Pokémons Para sempre prosseguir no jogo Não é fácil Então é Um pouco complicado Que eu poste os vídeos Ainda mais Escrevendo e fazendo Todos os vídeos Do canal principal também Então Eu peço só Um pouco de paciência Que eu não vou parar Com nenhuma das séries Hora é ficar tranquilos Meus queridos Que quando uma série começa Ela terá fim Opune sua gostosa Gostosa Vai lá Vamos fazer mais um Minha filha Vem cá Vamos fazer mais um Sua gostosa Sua teçuda Sua gostosa Vem cá Vem cá Sua teçuda Aqui é de frente Aqui é de frente Aqui é de frente É selvagem Manda de posição toda hora Vai Agora andando Andando O que eu quero fazer Andando Vem cá Sua gostosa Sua poderosa Tá grávida Linda Cadê o Ernesto Pega o Ernesto 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 Cadê Aqui E aí seu lindo Eu vou ser pai Eneca Que nem você Vai cuidar do meu filho Ernesto Vai cuidar do meu filho Hein Não quero tudo batendo nele Seu folgado Tá já fiz tudo Que eu tinha pra fazer Hoje Já fui na montanha Quebrei os tocos Ah não Quero comprar A Edona Estufa Vamos lá falar com o senhor lenhador Deixa eu ver quantos tocos eu fiquei Ó 573 Não vou precisar pagar toco nenhum Ah não é 580 Eu vou precisar sim Mas são poucos Então tá de boa Vamos lá falar com o senhor lenhador E comprar a nossa estufa Povo O último requisito Para aumentar a nossa fazenda A Dona Estufa Seu lenhador Meu querido Tá em casa 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 Ah Ô seu lenhador Tá aqui na rua Tá aqui na rua Vai lá pra casa meu filho Vai Ó isso aqui é que nem aquela cena do lenhador assassino Foi as 4 que Que ele veio aqui Ele veio Aí bem no momento que deu 4 horas Eu tava indo embora E ele veio me perseguindo Aquela cena foi engraçada Jurei que ele tava Me perseguindo mesmo Pra eu matar Porque eu tentei quebrar o topo Deixa eu ver Tem mais um item pra cá não Só flor né Vamos senhor lenhador Vai pra casa Deixa eu comer aqui Não vou nem vender não Vai lá meu filho Vai Vai pra nossa casa Tomara que dê pra entrar Se não dê pra entrar Eu vou ficar puto hein Aí deu Entrei com a bota fechada É a mágica Fala senhor lenhador aqui Ó tá aí o filho de resto É igual pai Olha que bonitinho Fala senhor lenhador Meu querido Não Não querido Tem que trabalhar Sorry não 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 Eu cheguei aqui Você abriu a porta pra mim Pra isso Esse cara acho muito bonito Olha só que bonitão Ah pessoa muito linda Só amanhã então Falou seu vagabundo Amanhã então Antes de ir lá me confessar Eu vou passar aqui Na casa do senhor lenhador Para poder Comprar a dona estufa Vamos dormir Amanhã eu não preciso nem Comprar item Não preciso nem comprar toco Então Eu já pego os tocos Lá em volta da casa Do lenhador E já faço a quantia necessária Vamos dormir O povo pergunta bastante Por que eu não Boto o Ernesto Mais na rua Eu não boto o Ernesto Mais na rua Porque eu tô esperando Eu comprar a estufa Ele vai ficar o tempo Todo dentro da estufa Porque se ele Quando eu comprar a estufa E der alguma tempestade A estufa vai ser levada E se o Ernesto Estiver dentro Ela não é levada Não Só slip Então O Ernesto vai ficar Lá dentro da estufa E eu não boto ele na rua Mesmo por não botar Não tô achando muito necessário Tá com o coração todo Cheio já Todos os corações Ele não perde Só deixar ele só dentro de casa Ô sua gostosa Gostosa Líndia Nosso ninho Ceterá Um lindo cabelo marrom Igual o meu Vai ser um cara muito gostoso Vai ser um cara pegador Percebe-se né Como pai Vai pegar geral Vai comer todas as cocotas Da região E ainda nasceu aqui As minhas cebolinhas Olha que maravilha É lucro Felicidade Satisfação Larará Larari Aqui Aqui Pronto Agora vamos lá Botar para vender Tirulê Vamos vender As donas cebolas Depois tem que só Regar os tomates Cuidar dos animais Falar com o senhor Lenhador E me confessar Fechou Eu quero me confessar É bom na verdade Me confessar Agora que a Popuri Falou que tá grávida Ser bom pra não acontecer Nada de ruim Mas eu não lembro Se é no No Back to Nature Que a sua esposa Perde o filho Eu acho que é só no No Wonderful Life Que quando eu joguei Que todas as vezes Que eu joguei O Wonderful Life Eu casava com a Lumina Que é a filha da prefeita E teve um dos meus saves Que a Lumina Perdeu o bebê Porque eu parei De dar presente pra ela Eu achei que não era preciso E aí acabou que Ela acabou perdendo o bebê O que não faz muito sentido Porque se não der presente Foi uma mulher Ela dá um soco na barriga E perde o bebê Pra quê? Deixa eu ver quanto de dinheiro Eu tô 67 mil Tá, tá ok Vamos vir aqui Para cuidar das galinhas Essas gostosas Essas peruas Olha o ovinho de ouro É uma maravilha Esse ovo, né? É perfeição Como é desse aqui, vai? Assim Pronto Agora eu vou sumar Isso aqui em maionese Ah, eu poderia ter guardado Algumas cebolas Pra deixar na geladeira Ah, nem é preciso Agora que eu tô com a estufa Eu posso conseguir qualquer legume Que eu quiser Eu quero perguntar uma coisa Pra vocês também Como é que eu faço Pra pegar as abelhas Pra pegar o mel Era com flores, né? Mas não tinha uma flor Específica pra isso? Eu não lembro ao certo Como é que era Pra pegar o mel Aí vocês deixem nos comentários Esse vídeo aqui Dá cheio de perguntas, né? É maravilha Mas eu peço realmente Que comentem as respostas O que vocês sabem Que ajuda muito Essa série de Ravestimum Mistura as coisas Que eu já sei Com as opiniões de vocês, né? Por isso que a gente chegou A esse ponto na fazenda Ela já tá até bem grande E o pessoal insiste bastante Pra me comprar mais animais De... De vaca, ovelha Mas eu acho que eu nem pretendo, não Por que não são animais Que dão um lucro tão grande, cara? Agora que eu vou ter estufa Meu lucro vai ser baseado Em... Em plantação Então os animais Eu não vou Querer grandes lucros Eu vou participar com Com a Dolly Do Festival da Ovelha Esse ano A Bibosa O Festival da Vaca E se eu conseguir Leite e lã de ouro Fechou, já Comprar mais ovelha É desnecessário As ovelhas Elas Vai sobrar um? É, vai sobrar um As ovelhas Elas demoram muito pra dar É comida e jogada fora Mas vale pegar a vaca Só que a vaca Quando você compra Tem que também esperar Pra Cacilda Pra que ela comece A dar o leite Então é sempre Um trabalho Esses animais maiores As galinhas E plantação São um lucro Bem mais fácil E mais rápido De você conseguir Agora é a parte mais fácil Cuidar das vacas E da Dona Dolly A ovelha Ela deveria dar lã Mais rápido Não todo dia Mas sei lá De três ou a quatro dias Ela demora acho que uns vinte Coisa pra porra Dá uma vez por mês Alan Vem aqui Esfrega, esfrega Pega o leite da bag Tira o leite da cara Da mimosa Ela tem as tetas no pescoço Fala Fala Pega a escova 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 E escova Pronto Agora fala com a Dona Tô cortando o áudio das vacas Tadinha E fala assim também Pronto Pronto Vamos botar os leite pra vender Fala com o seu pé de pano E aí lá Contar com o lenhador Que eu estou afim De comprar a estufa dele Que horas tem No jogo? Deixa eu ver Oito e quarenta Ok Dá tempo Tranquilo Dá pra quebrar os socos Aí das onze Às onze eu falo com o lenhador Olha Tá correndo Ele ontem Quando eu subi Olha que lindo Gira Gira Solta Assovia Tchau Peripan Agora ele vai Vai relinchar Aqui na rua Ah não Feio Só porque eu falei Ele não fiz Que coitado Fia da mãe Vambora Falar com o seu lenhador Primeiro eu vou quebrar Os tocos ali Da cascata Deixa eu ver Se eu estou com o machado Já Opa Tadam Pronto Só pra que eu não precise Pagar o resto dos tocos Necessários pra pegar Estufa do lenhador Ô droga Bem no instante Quer ficar com a Com a veia Eu tirei Eu vou ter também Que Que ver o que Que de ruim Eu fiz Quando eu for lá Me confessar Porque o pessoal falou Que pode demorar Um pouquinho A sua confissão Quando você jogar Muito lixo no chão Eu fiz isso pra caramba Eu joguei lixo Pra cacilda no chão Quebra Deixa eu ver Quantos tocos eu estou 591 Já dá Deixa eu falar com o lenhador Porque eu acho que Às 11 ele vai pra montanha Não Ele tá na montanha agora Ele volta às 11 Então Eu não lembro Não sei na real Muito ao certo Qual é os horários Do lenhador Se eu ouvi o barulho De uma porta É porque ele chegou Quebra Quebra tudo isso aqui Só pro 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 Eu sei que é 580 Mas Quando eu construir a estufa Bom Chegou Quando eu construir a estufa Vai levar todos os meus toques embora E eu preciso ter alguns lá Pra botar na horta Pronto Com porta fechada de novo É o bug mais lindo desse jogo Fala seu lenhador Nojento What's up Eu quero A hot house Ou estufa 30 mil Não é 50 mil Só 30 mil Que baratinho Eu achei que era mais caro Sim Faça meu querido Ok Vai começar a trabalhar amanhã Nada meu filho Vai trabalhar hoje Olha que arrombado Rapaz Vai trabalhar só amanhã Que cara Vagabundo E amanhã Ele não vai trabalhar Porque amanhã é sábado Mentiroso Que filho da mãe Rapaz Olha lá Que arrombado Deixa eu pegar uma flor só Pra levar pra Popuri Porque eu não quero ver Sei lá Por precaução Eu não quero que ela perca o filho O filho que vocês decidirão o nome E o destino dele Qual o nome desta criança Mas nós vamos comentar Eu previar o pessoal comentando Ah bota o nome de Jacinto Pinto Bota o nome de Tomasturbando Vamos só botar Os caralho Vamos pedir só pra botar Os nomes bizarros Né seus filhos da mãe Eu quero nome bonitinho Eu quero nome gostoso Vai ser o Eituri Eitur com Popuri Que lixo de nome Viu É por isso que eu peço a opinião de vocês Porque as minhas sugestões são um cucu Seu padre Abre aí Eu quero me confessar querido Vou ficar aqui Sentado neste banquinho Entre aspas Banquinho É um túmulo Pronto Vamos esperar Até dar uma hora da tarde O pessoal já vai deitar daqui a pouco Profanando os túmulos Aí uma hora da tarde Vamos lá Agora deu hein Agora deu hein Vamos se confessar Padre Vamos me confessar tá Não deu Ok Não dá pra se confessar Eu devo ter errado o horário de novo Olha só como essa pessoa inteligente Deixa eu ver se eu preciso falar com o padre pra isso Não Não preciso falar com o padre pra isso Ok povo Mais uma vez eu não consegui me confessar Por que? Por que? Não é sexta que tem que se confessar Seu padre maldito Qual é o dia que tem que se confessar mano Eu achava que era sexta mesmo Será que é ali naquela portinha mesmo? Não Eu lembro Eu tenho certeza que é naquela portinha Eu lembro Então me dez Então vai Não é uma da manhã E nem uma e dez Então eu tô errando É o dia mesmo Que porcaria mano Tô errando pra caramba Essas bostas Seu padre Por que que eu não consegui me confessar? Consegue falar com você Pelo balcão assim? Não Ok Então vamos pra casa Tchau seu padre Desculpa o incômodo cara Pensei que era hoje Mas não é hoje Que dia esse é um cara? Eu achava que era quarta e sexta Então se deixa nos comentários Também Que dia é pra se confessar? Que eu sei Faz muito tempo que eu não jogo A Vestim 1 Faz muitas datas que eu esqueci Mas eu jurava que era sexta-feira Cara Tinha quase certeza Mas fazer o que? Não era sexta Quem souber Pode deixar nos comentários Que vai ajudar muito mesmo A colaboração de vocês Claro Sempre utilizando respeito Na hora que for comentar As vezes eu tô até vendo Algumas discussões Que rolam nos comentários Pessoal Vamos tentar ser mais educado E tal Não os comentários perante a mim Mas os comentários perante a todos Eu vejo inscritos discutindo Não vamos fazer isso não Vamos Eu posto os vídeos pra Conversar com vocês Colaborar com vocês Porque eu acho divertido E acho bacana A interação que a gente tem E eu não queria estragar isso Então Vamos Ser um povo mais feliz Mais contente Popuri Popuri Um episódio especial Foi um episódio especial Porque a Popuri Estava grávida Oh my god Então é isso Pô Comentário também Comentário também A respeito das coisas Que eu perguntei Durante este vídeo Um grande abraço A todos vocês Um beijo na bunda Valeu Falou E até o próximo vídeo Comentário E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo